O tema da campanha deste ano é álcool, outras drogas e a segurança no trânsito. Efeitos, responsabilidades e escolhas. O DER vai realizar atividades em Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Cascavel, Francisco Beltrão e Maringá, até o dia 25 deste mês. É uma força coletiva de toda a sociedade para que a gente possa construir um trânsito com menos influência do álcool na condução dos veículos. O foco da semana está na Lei Seca. Depois do aumento do número de operações de fiscalização na capital paranaense, aumentou também a quantidade de autuações por direção sob efeito de álcool. De janeiro a agosto deste ano, esse número aumentou 36%. Mas o número de acidentes com vítimas caiu significativamente. Nós temos uma diminuição em Curitiba de 40% do número de mortes em relação ao ano passado. Isso é fruto do trabalho do BP-Tran e também junto com os outros órgãos. Nas ruas, os motoristas já entenderam que a fiscalização aumentou e estão dando mais importância ao fato de não dirigir sob efeito de álcool. O motorista da rodada e a utilização de táxis para voltar para casa depois da noitada são práticas cada vez mais comuns entre a população. O pessoal se cuida um pouco mais, deixa de beber, sempre fica um sem beber para poder dirigir. Quem não está, vai de carona, de táxi e assim por diante.